Fala galera, com vocês Sandro Machida, aquaristas no topo do topo, sempre no topo Galera, o vídeo de hoje, pomar em vasos, mirtilo, blueberry, é isso aí galera, tá aí ó Deixar a moeda de um real aqui pra vocês terem noção, frutificando, florescendo e frutificando no Rio de Janeiro galera Beleza? Tá aí pra vocês ó, é um arbusto americano, uma planta de nacionalidade americana Tá beleza? É, ela é uma, a original, a planta é de frio, mas essa é da Embrapa né, mudada geneticamente pra dar em climas temperados também Né, tá aí a galera que não acredita ó, que acredita em ter mirtilo, aqui ó, o tamanho da moeda de um real Olha o tamanho aqui do mirtilo galera, olha aqui gostando na fruta ó, olha que beleza Tá? Olha aqui o tamanho da outra Da outra ó, tem bastante frutos, tem flores saindo também Olha aqui ó, os novos botões saindo ó, tomara que foque, deixa focar Olha aí galera, olha isso que lindo Aqui vão sair as novas ramas que vão gerar os novos frutos, tá beleza? Mexendo com a terra aí Tá aí ó, eu nem contei quantos frutos tem ainda galera, são dois pés ó, tá vendo? Um, um, dois, aí tem as ramas maiores aqui ó, desse, tá vendo? É um bombrilzinho pra acidificar, porque ela gosta de uma terra bem ácida Tá beleza galera? Mas tá aqui ó, nem contei os frutos ainda ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, aqui é uma rama mais forte que tá subindo pra ficar alta, né? Seis Vamos contar aqui ó, aqui também uma rama alta Aqui uma outra rama também ó, seis né? Vamos lá, sete, olha o tamanho dessa aqui que grande galera, é maior de todas Olha aqui o tamanho da moeda perto dela ó Né? Seis, sete, oito, nove, dez Dez frutos galera Tá vendo? A terra é bem fofa galera, aqui ó A terra é bem fofa, tá vendo? Bem fofa, ela gosta dessa terra mais fofa Tá beleza? Isso aqui é carvão Tá? Que eu piquei e botei aqui, que ela gosta bastante E ela é uma planta que não gosta de muito sol galera Então vou recomendar vocês a deixar ela pegar o sol aí pela manhã No lugar estratégico da casa de vocês Tá beleza? Então tá aí, vou deixar vocês aí Com esse vídeo aí, vocês vendo Tá beleza? Mais um pouquinho dos frutos Estão gerando novas flores também Estão vindo novos botões florais Tá beleza galera? Deixa eu focar mais um pouquinho aqui Tamo junto, fiquem todos com Deus Um forte abraço, se inscrevam no canal, assistam no sininho pra não perder as novidades Deixa aquele like, fortalece o canal E pode deixar aquele comentário aí que a gente ama ali galera A gente tá sempre respondendo, beleza? Vamos lá, na meta de dois vídeos por semana Forte abraço, fiquem todos com Deus Beleza galera? E essa muda aqui, não podemos esquecer galera Ela foi comprada lá no Rogério Plantas Né? O Rogério eu encomendei É... Ele disse que só tinha uma Tá? E ele trouxe pra mim mesmo Ele não vendeu É... O Rogério Plantas Ele tá no SEASA de Irajá No pavilhão 30 Quem é aqui do Rio de Janeiro Aos sábados E aos domingos ele tá na feira de Caxias, tá? Na feira dos passarinhos aí pra galera O telefone dele é 021-24 022-35 055-34 Tá beleza galera? Rogério Plantas Forte abraço, fiquem todos com Deus Fui! Obrigado a você que acompanhou nosso vídeo até o final Então se inscreve no canal Acione o sininho aí pra não perder as novidades E segue a gente lá nas redes sociais Feliz